Para o que você está fazendo e preste atenção. Se você quer colocar o shape, você precisa dos suplementos da FTW. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Seja a sua melhor versão com a FTW. Alcance resultados incríveis com suplementos, pré-treinos e vitaminas. Pensou em suplementos? Pensou em FTW? É isso mesmo. Você nunca viu nada igual. Compre nas melhores lojas de suplementos ou no nosso site. Qualidade é aqui. Mas então, com relação a esse caso da Ana Hickman, ele parece uma Maria da Penha 2.0 por causa disso. Mais uma lei foda que estão colocando em cima. O cara vê a oportunidade. Ele que queria ser o cavaleiro branco que propôs a lei. Imagina a autoridade que o cara que... O Fred Linhares. O Fred Linhares. O cara que propôs a Maria da Penha e escreveu. Esse cara é um ídolo. Ele é um herói entre as feministas. Então ele quis ser esse cara. Capitalizar em cima desse interesse feminino para falar. Eu fui o cara que fez a lei e tal. Gerou um momento oportuno. Só que como a gente está vendo também, aparentemente, apostaram cedo demais. Eles foram com muita sede ao pote. E esse daí que você falou, naquele vídeo que você falou, o cara é tão oportunista que ele correu pegar uma coisa. Agora, você acha que ele volta atrás? Então, eu não acho que eles voltam atrás por conta do investimento muito grande que eles fizeram. Eles apostaram... É que nem eu falei, cara. Você acha que não voltam atrás? Não, eles vão apostar mais. Eles apostaram muito. Eles têm muito a perder se voltar atrás. Cara, eles têm muito a perder. O que você falou da marca Dana Hickman. Vai desvalorizar. A Record apostou nisso. A Record deu um vídeo para ela. Tem muita gente poderosa. Tem interesse político, midiático. Cara, se eles voltarem atrás, eles vão perder muita autoridade. Vão perder valor, querendo ou não. Então, você não acha que eles podem até o fim roubar? Claro. Por isso que eu estou falando. Sem dúvida. Só que assim, aparentemente, esse miolo, o núcleo dessa história, que é o que importa, que é quem vai julgar o caso, até agora está sendo justo. Porque o cara não foi preso. Então, é por isso que eu estou falando. Ah, entendi. Eu não tinha pensado nisso. Então, até agora ele não foi preso, apesar de ter o esforço de... Ali parece que está intacto. Parece que não está poluído esse núcleo ainda por conta dessa... Mas talvez pode mudar de juízo. É isso que eu estou pensando. Será que não vai para outra vara daqui a pouco? Agora, na vara da infância, o negócio eu acho que é o que eu mais confio. Foi o que aconteceu com o Mellin isso daí? Foi trocando de delegado? É, não. No caso do Mellin, foram anos de investigação. Mudou quatro promotoras, teve cinco delegadas. Muito interesse em si, mas... Porque ia trocando. Porque a advogada delas... Eu não posso negar, a advogada da Calabresa é muito boa, né? Para usar o poder que ela tem. Agora, no caso aí, o Alexandre, na parte do D, que eu não tenho a menor dúvida que essa fraude, ela está ferrada. Ela vai ter que pagar. Isso vai acabar, na minha opinião. Eles vão ter que vender imóveis, vão chamar essas pessoas que ele já chamou. Pega esses 41 milhões, chama lá a Finicred, a Valicred, a Malicred, todo mundo de crede. O Daicoval Bradesco fala, senta, quanta gente deve? 41 milhões. Olha, temos 15 e acabou isso. Eu acho que eles vão acabar aceitando isso. Porque muito disso é juros, né? Eu acho. E aí eles vão dividir os imóveis, vão ter que vender uma parte dos imóveis para pagar essa dívida e cada um vai seguir seu caminho aí. Eu acho que vai acontecer isso. Agora, no criminal, ele vai ser condenado pela agressão. Eu acho. Violência psicológica.